Olá, boa noite. Ministério Público quer agilizar no Congresso votação de novas regras contra a corrupção. Preço alto diminui procura por vacina contra a dengue no Estado. Apadrinhamento afetivo leva esperança a crianças órfãs. No dia do pedestre, saiba por que eles são as maiores vítimas do trânsito. E obra literária resgata a memória de Verdes Anos, filme que marcou a história de uma geração de gaúchos. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. A vacina contra a dengue ainda tem baixa procura nas clínicas particulares de Porto Alegre. Um dos motivos pode ser o preço, considerado alto até mesmo pelos donos das empresas de saúde. A procura pela vacina da dengue é muito baixa. Nesta clínica no Menino Deus, as cinco doses recebidas foram feitas na semana passada, cada uma com o custo de 300 reais. Nesta outra, no Paço da Areia, a vacina está disponível por 270 reais e também é preciso agendar o atendimento em grupos. É que cada frasco vacina cinco pessoas e, aberto, a duração é de somente seis horas. Os preços em Porto Alegre estão semelhantes aos nacionais. O diretor da Associação Brasileira do Setor diz que a divulgação pela Anvisa do preço máximo para os laboratórios de 138 reais causou confusão para os consumidores, pois é normal serem somados os custos do distribuidor e das clínicas. Todas as vacinas têm um valor, um teto máximo que o laboratório pode cobrar. O distribuidor também cobra o seu custo de armazenamento, de transporte e imposto. Primeiro, as vacinas que surgiram da gripe também vieram caríssimas e, com o passar do tempo, elas foram baixando esse custo. O Procon, no entanto, alerta que o cliente pode pedir o valor da dose e dos serviços discriminados na nota fiscal. Pela cobrança da dose da vacina e os valores que estão sendo cobrados pela prestação de serviço, como, por exemplo, o valor da aplicação da vacina e o armazenamento. Se a clínica se negar, primeiro momento, se negar a discriminar os valores ou se discriminar os valores e o valor da aplicação da dose for superior ao mencionado anteriormente, procura o Procon que a gente vai notificar essa empresa. A vacina protege contra os quatro tipos de dengue. É indicada para as pessoas entre 9 e 45 anos. E atenção, para a imunização são necessárias três doses, com intervalo de seis meses, o que dá um custo total de R$ 810 a R$ 900. Ainda não há previsão de distribuição pelo SUS. Anulada a eleição para a presidência da Câmara de Porto Alegre, a terceira vara da Fazenda Pública da Capital determinou o afastamento do cargo do vereador Cássio Trojildo, do PTB, devido à ação popular que acusa o parlamentar de comprar votos na eleição de 2012. Com isso, o comando da Casa foi assumido pelo vereador Guilherme Socias Vilela, do Partido Progressista. Em nota, Trojildo considerou a medida absurda. A Procuradoria da Câmara informou que vai recorrer da decisão. E o terceiro lote de restituição do Imposto de Renda já está disponível para consulta no site da Receita Federal. O depósito dos valores será feito na próxima segunda-feira, dia 15 de agosto. Mas enquanto muitos contribuintes já receberam ou estão à espera da restituição, outros falharam na entrega da declaração dentro do prazo legal. Para quem está nessa situação, ainda dá tempo de regularizar as pendências com o leão. Veja na reportagem da TV Univates. Quem não declarou o Imposto de Renda pode encontrar dificuldades daqui para frente. Para conseguir empréstimo bancário, por exemplo, isso é um problema. Essa pessoa não terá a sua negativa na Receita Federal, em função dela estar pendente com a obrigação que seria a entrega da sua declaração de ajuste do Imposto de Renda em Pessoa Física. Então, para fins de obtenção de empréstimos bancários, com certeza não conseguirá sem antes regularizar essa situação. Mas ainda dá tempo de colocar a situação com a Receita Federal em dia. Quem não declarou, pode declarar no momento que quiser ou que for necessário. Os documentos são os mesmos que ela teria que ter apresentado lá entre março e abril. Porém, vai pagar para fazer isso uma multa de 1% até 20% do imposto devido ou o valor de R$ 165,74. Para quem declarou imposto de forma correta e dentro do prazo, agora é hora de restituição. Quem entregou antes, recebe antes. Esse pessoal, muitos já receberam, foram dois lotes até agora, 15 de maio, 15 de junho e 15 de julho, aliás. E cada dia 15, de cada mês até dezembro, vão ser liberados os lotes. Os aposentados também têm preferência em relação aos outros, desde que tenham entregue com antecedência. Emitida a licença para novo parque eólico no Estado. A FEPAM autorizou a empresa Enerfim a implantar o complexo Bacupari-Pangaré no município de Palmares do Sul. O parque terá 66 aerogeradores, com capacidade para produzir 155 megawatts de potência. A licença exige que o empreendimento esteja a, no mínimo, um quilômetro e meio de áreas urbanas ou parcialmente urbanizadas. Hoje é comemorado o Dia Mundial do Pedestre. Na mesma data, em 1969, um fotógrafo registrava a imagem dos Beatles cruzando a faixa de segurança na Abbey Road, em Londres. A imprudência no trânsito provoca muitos acidentes e a maior vítima é aquele que anda a pé. A mobilidade urbana se tornou um desafio para as grandes cidades. Em Porto Alegre, algumas vias mudaram de sentido. As ciclovias foram expandidas. Mas nesse vai e vem, o pedestre também disputa espaço. Onde tiver um espaço tem que passar. A faixa de segurança está logo ali. Mas muita gente escolhe se arriscar. A imprudência no tráfego e também de quem está a pé provoca acidentes. Às vezes agora a gente mexe no celular e fica caminhando e olhando e nem se dá conta do trânsito. Realmente a gente se coloca em risco. Ultimamente é o celular, com certeza. Quase 100%. Colocar o fone de ouvido ou estar grudado no celular podem comprometer a atenção. Na capital, até junho deste ano, ocorreram 488 atropelamentos. De janeiro a maio, 391 pessoas ficaram feridas. E até junho, foram 19 vítimas fatais. Neste mesmo período, em 2015, foram 611 atropelamentos. Em relação ao ano passado, portanto, houve queda de 25%. Mesmo em lugar seguro, às vezes é inseguro. Aqui já aconteceu um acidente, faz uns dois meses atrás morreu uma menina aqui. Então, acho que é uma questão de consciência, né? Tu tem que fazer a tua parte. Até pode acontecer porque é uma fatalidade, mas tu procurando evitar, né? De acordo com a EPTC, dos 19 pedestres que morreram este ano, 6 eram idosos. Por isso, a atenção deve ser redobrada com quem tem mais de 60 anos. Policiais militares mortos no exercício da profissão recebem homenagem em Porto Alegre. A cerimônia contou com a presença do Comandante-Geral da Brigada Militar, Coronel Alfeu Freitas Moreira, e foi realizada no Largo PM Valdeci de Abreu Lopes, na esquina da Avenida Ipiranga, com a Rua Silva Só. A data de hoje assinala a morte com um golpe de foice no pescoço do brigadiano que dá nome ao Largo. O crime ocorreu há 26 anos, durante um confronto com agricultores sem terra no centro da capital. Amanhã, o tempo segue firme na região metropolitana. Em Porto Alegre, dia de sol entre nuvens e máxima de 19 graus. As temperaturas ficam amenas também em Novo Hamburgo, que vai ter céu parcialmente nublado e máxima de 18. No litoral norte, o dia intercala aberturas de sol com períodos de tempo nublado. Os termômetros não devem passar dos 16 graus. E veja depois do intervalo. Crianças órfãs ganham convívio familiar com o projeto de apadrinhamento afetivo. A gente mostra logo mais. Tempo firme e temperaturas amenas no centro do estado nesta terça-feira. Em Santa Cruz do Sul, os termômetros não devem passar dos 17 graus. Máxima de 17 também em Santa Maria, que vai ter um dia de sol entre nuvens. Em Cachoeira do Sul, faz frio de 5 graus ao amanhecer. Apesar do predomínio do sol, a temperatura não ultrapassa os 16 graus à tarde. Inspeção nas obras de extensão da Avenida Severo Dúlios, na Vila Dique, zona norte da capital. Esta semana, representantes da Defensoria e do Ministério Públicos vão avaliar a possibilidade de criar uma passagem para estudantes da comunidade em direção à Avenida Sertório. A medida pode diminuir a distância que separa os alunos de duas escolas da região. O trajeto foi ampliado em quase 20 vezes desde o início das obras, que ergueram um muro na Avenida Dique. O projeto de lei que nasceu da parceria entre o Ministério Público Federal e a Sociedade Civil já está na Câmara dos Deputados e deve ser votado até o fim do ano. As 10 propostas para aumentar o combate à corrupção e à impunidade pretendem dar uma nova cara ao país. Hoje, um encontro em Porto Alegre debateu o que pode ser feito para agilizar o processo no Legislativo. Quando o assunto é corrupção, este é o sentimento das pessoas. Acho uma pouca vergonha. Vai se passando, se passando o tempo e nada é feito. É bravo, né? O negócio assim é muita... eles estão roubando muito, né? Tirando das pessoas que precisam mais, né? Tanta indignação resultou em 2 milhões de assinaturas de vários representantes da sociedade civil em apoio ao projeto de lei do Ministério Público Federal contra a corrupção pública e privada no país. Nesta segunda-feira, uma reunião definiu estratégias para agilizar a proposta que tramita no Congresso Nacional desde março de 2016. Nós estamos, assim, nos articulando com a sociedade civil para o quê? Para debatermos mais essas medidas, para levarmos o anseio delas para o nosso Poder Legislativo Federal com o apoio do Legislativo, do Legislativo Estadual, dos nossos deputados, dos nossos representantes por elas serem, na verdade, assim, um anseio que cremos que é de toda a sociedade. Conforme o Ministério Público, mais de 200 bilhões de reais são desviados por ano dos cofres públicos. Dinheiro que poderia ser investido em saúde, educação e segurança, por exemplo. O PL 4850 reúne 10 medidas de alterações legislativas para combater esse crime. Entre elas, a criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos. O aumento das penas e crime hediondo para a corrupção de altos valores. Celeridade nas ações de improbidade administrativa. Responsabilização dos partidos políticos e criminalização do Caixa 2. Prisão preventiva para assegurar a devolução do dinheiro desviado. Entidades empresariais também colaboraram com a elaboração do projeto e do abaixo-assinado. Acho que é muito importante as empresas também, não só pessoas físicas, mas pessoas jurídicas, estarem envolvidas nesta ação em prol de uma sociedade como um todo. Nós representamos não apenas empresas de TI, mas uma sociedade também. A expectativa é de que a proposta seja votada pela Câmara dos Deputados em 9 de dezembro, Dia Internacional de Combate à Corrupção. A terça-feira será mais um dia de tempo firme na região da campanha. Em Bagé, amanhecer gelado e com possibilidade de geada, mínima de 4 graus. A nebulosidade vai ser maior em Pelotas, mas não chove. A temperatura não passa dos 16 graus. No litoral sul, o sol aparece entre muitas nuvens e os termômetros oscilam dos 7 aos 15 graus em Rio Grande. Debate sobre a violência contra mulheres com deficiência. O grupo Inclusivas levou para alunos do Senac, da capital, informações e dados sobre o problema. No Brasil, há mais de 25 milhões de mulheres com algum tipo de deficiência, segundo o levantamento do IBGE feito em 2010. O número equivale a 26,5% da população. O evento marcou os 10 anos da Lei Maria da Penha. Seis, sete, oito anos de espera. Muitas famílias gaúchas passam por esses períodos longos para realizar o desejo de adotar. Hoje à tarde, na Assembleia, uma comissão especial discutiu a demora no processo de adoção e as possíveis soluções para o problema. Segundo o ECA, a prioridade de guarda de crianças e adolescentes acolhidos em abrigo é da família biológica. Mas a lei prevê um prazo para o juiz decidir se haverá ou não uma destituição do poder familiar. Os entraves nesta etapa são um dos motivos para a demora no processo de adoção. Se nós não estabelecer o estatuto, ele vai falar de uma tramitação da destituição em 120 dias. Esse tempo nós não conseguimos atingir por uma série de motivos. Às vezes até pela dificuldade de localizar a mãe, de localizar o pai. Mas a questão principal para a demora na adoção é o perfil exigido pelos adultos registrados no Cadastro Nacional. A espera por uma criança de até 3 anos de idade pode chegar a 8 anos. O Rio Grande do Sul tem cerca de 5.500 pretendentes a pais adotivos. Já o número de crianças e adolescentes que poderiam ser adotados é de pouco mais de mil. Só que 90% desse total tem 7 anos ou mais. E essa faixa etária é aceita por poucos adultos habilitados. O perfil aquele, que é o perfil que a gente chama o mais desejado, que é o perfil de uma criança de até 2, 3 anos, acaba ocasionando que a pessoa que está habilitada fica muito tempo na espera. Então é preciso que isso seja colocado, é preciso que isso seja discutido. É preciso também trabalhar no sentido de uma reflexão. A demora na conclusão do processo foi discutida pela Comissão Especial sobre a Família da Assembleia Legislativa. Convidado do encontro, o juiz da Vara da Infância e da Juventude de Recife, Hélio Brás, trouxe a experiência da capital de Pernambuco, onde uma campanha buscou a conscientização sobre a adoção tardia. Normalmente as famílias desejam ter um filho e por conta de não ter, às vezes, um projeto bem desenhado, pedem uma criança pequena e quando conhecem uma criança maior, se apaixonam por uma criança maior e desistem daquele sonho, daquela idealização excessiva de um bebê, que muitas vezes ele nem tem tempo para cuidar de um bebê, são pessoas que trabalham. Uma criança maior vai até ser mais adequada à dinâmica familiar, aos sonhos e aos desejos dessa família. O ECA prevê, no máximo, dois anos de acolhimento institucional, mas a realidade é que grande parte das crianças e dos adolescentes nos abrigos permanecem até a maioridade. E com tanta dificuldade para a adoção, muitas crianças acabam crescendo sem um lar. Mas há outras formas de ajudar esses jovens a ter a experiência do convívio familiar. Você, por exemplo, já pensou em se tornar um padrinho afetivo? Participar efetivamente da vida de uma criança carente, moradora de um abrigo? Pois isso é possível no Instituto Pobres Servos da Divina Providência. Envia a mão, as inscrições para ser padrinho ou madrinha afetiva ficam abertas até 15 de agosto. Aqui a brincadeira e o riso rolam soltos. Nem parece que essas crianças conhecem a palavra sofrimento. Antes fosse. Não, ela chega com seus direitos violados, né? Elas já sofreram todo tipo de violação. Negligência, abuso, violência doméstica. Romperam todo o vínculo com a família, se encontram com pessoas diferentes, então ela chega bastante assustada. Acolher bem essa criança é passar para ela uma segurança com bastante afetividade. Esse é o nosso primeiro desafio. No abrigo Cisne Branco, em Viamão, elas ficam sob a tutela do município. Dependendo da situação, algumas são encaminhadas para casas-lares em Porto Alegre, onde a estrutura e a equipe são ainda maiores. Mas a carência delas não é por espaço, e sim por amor. E aí é que entra o programa de apadrinhamento afetivo. Então, crianças que já passaram por tantas perdas, acabam criando novos vínculos e vínculos saudáveis. Então, não só a criança ganha, como o padrinho também. Para o padrinho faz toda a diferença ter essa vivência, ter essa experiência de vida e fazendo com que essas crianças também se tornem mais felizes e realizadas no seu dia a dia, porque sabem que tem com quem contar. O apadrinhamento não exige nenhum vínculo financeiro, e as crianças, geralmente, têm entre 12 e 18 anos incompletos. Também não possuem vínculo afetivo, nem grandes chances de adoção. Me disseram que tu tá prestes a ganhar um padrinho ou uma madrinha afetiva. Imagina que tu tá bem ansiosa pra isso. O que vai ser daqui pra frente? Como tu acha que vai ser? Legal. Por que vai ser legal? Porque a gente vai comer doce. Mas além de comer doce, será que vocês vão brincar bastante? Sim. Para participar, o voluntário deve ter no mínimo 21 anos e não possuir demanda judicial com criança ou adolescente. Além disso, é preciso participar de uma oficina de formação. Inscrições devem ser feitas pelo e-mail 4021 arroba pobreservos.org.br ou pelo telefone 51-3336-3754 no turno da tarde. Encontrado novo foco de Aedes aegypti em Montenegro. Larvas do mosquito causador da dengue estavam em um vaso sanitário descartado em um terreno baldio no centro da cidade. O fato serve de alerta para que a população não deixe de tomar as medidas necessárias para evitar a proliferação do inseto, mesmo no inverno. Ainda não há nenhum caso de dengue confirmado em Montenegro este ano. Terça-feira de tempo firme e amanhecer gelado na Serra Gaúcha. Em Caxias do Sul, o dia começa com termômetros na casa dos 4 graus e há chance de geada. Em Passo Fundo, o sol aparece entre poucas nuvens. Faz frio de 5 graus logo cedo. À tarde, as temperaturas alcançam os 18. Predomínio de sol também em Ijuí, mas a nebulosidade aumenta ao longo do dia. A máxima chega aos 19 graus. E veja depois do intervalo. Livro Verdes Anos resgata a memória cinematográfica de uma geração de gaúchos. Nós já voltamos. O sol predomina em todo o oeste gaúcho nesta terça-feira. Em Uruguaiana, o céu fica parcialmente nublado e as temperaturas variam dos 7 aos 19 graus. Em São Borja, dia de sol entre poucas nuvens. Os termômetros alcançam a marca dos 20 graus. Em Alegrete, tempo firme e temperaturas amenas, com mínima de 6 e máxima de 18 graus. O Instituto de Previdência do Rio Grande do Sul comemora 85 anos. A data foi celebrada hoje com o plantio de mudas de IP junto ao espelho d'água do Parque Marinha do Brasil. O gesto simbólico faz alusão ao modelo de sustentabilidade que o Instituto tem como meta para sua gestão. O IP presta serviços de saúde e previdência a mais de um milhão de servidores públicos estaduais e seus dependentes. Foi lançada na Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre, o livro Verdes Anos. O longa-metragem, que dá nome à obra literária, é uma das produções mais marcantes da história do cinema gaúcho. Verdes Anos, dirigido por Carlos Gerbasi e Giba Assis Brasil, cativou o público porto-alegrense naquele 1984. Baseada em um conto do escritor mineiro Luiz Fernando Imediato, a história retrata três dias na vida de uma turma de jovens de uma pequena cidade no interior do estado. A história que se passa em 1972 tem como pano de fundo a ditadura militar. Já o contexto da produção do filme é de transição no modo de fazer cinema. Do Super 8, os jovens cineastas gaúchos estreavam no formato 35 milímetros. Um filme que tem, sem dúvida, dados importantes. O mais importante, na verdade, é a maneira como ele foi feito, mais importante até do que o resultado dele. A quantidade de esforços que ele reuniu, das pessoas, de toda a equipe, elenco, que pegou junto para o filme sair, mais importante até do que o resultado dele. Agora, o que eu vejo é, enfim, é um filme que eu fiz há muito tempo e tenho dificuldade até de me reconhecer nisso que foi feito. Para os jovens espectadores da década de 80, um filme marcante, especialmente pela identificação com os personagens. E eu acho que o filme, ele representava muito que as pessoas que estavam naquela faixa etária, mesmo a faixa etária dos atores ali, sentiam essa vontade de fazer uma diferença naquele espaço, naquele contexto. Tu é o maior, tu é meu amigo. O contexto político e cinematográfico foi o que levou a historiadora Alice Truss a ir em busca das memórias que envolvem o longa. O livro apresenta o contexto político nacional por trás do filme, os materiais da imprensa e as críticas da época, e entrevistas com atores, produtores e diretores de Verdes Anos. É interessante que o livro possa trazer a trajetória social do filme enquanto um produto cultural, procurando reconhecer até o teor com que a imprensa trabalhou esse filme, de forma mais crítica, e trazendo também as memórias, a memória oral, que é uma falta, digamos assim, na historiografia do cinema. E a custa de quê? Do sangue, da miséria do povo trabalhador? O livro, publicado pela editora da URGS, inaugura a linha de publicações da Cinemateca Capitólio, criada para preservar e difundir a memória do cinema gaúcho. O filme Verdes Anos está em cartaz no Capitólio até o dia 14 deste mês, às 8 horas da noite. O 2ª edição volta amanhã, às 7 da noite, com novas informações. Uma boa noite para você e até lá! Eu vou procurar o tal do baile. Foi no meio do sol Foi lá por 72 Que eu descobri Além dos corpos Foi céu aberto Verde e sol